E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo, mano, pra fazer um teste das interessidas, só que tá mais pra uma trollagem já logo de cara. O negócio é o seguinte, eu comprei a caminhonete tem um pouco tempo, né mano? Comprei uma Amarok, tá ligado? Uma Amarok nervosa. E mano, cês tá ligado que caminhonete, em qualquer lugar do Brasil, as mina pira, né mano? Tipo, as mina pira demais numa caminhonete, eu não sei porque uma caminhonete chama tanto atenção. Eu sei que mano, eu consegui um contatinho pra me sair, sabe? Pra mim pegar e fumar o narguile. Eu chamei uma menina pra gente fumar um roche, e ela aceitou fumar um roche junto comigo. Só que ela não espera que eu vou fazer a seguinte coisa hoje, eu chamei ela pra fumar uma essência que chama Chebet, que é dessa marca aqui ó, foda-se, né? Chamei pra fumar a tal da Chebet. Só que, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fumar um roche, porém, eu vou chamar ela pra fumar o roche no Chebetão. Isso mesmo mano, no Chebetão, esse Chebetão aqui ó, cês tá vendo? Então mano, o que que eu vou aprontar? Eu vou arrumar o narguile ali agora, da essência de Chebet, até porque eu não sou mentiroso. Falei pra ela que a gente ia fumar o Chebet, a gente vai fumar o Chebet. Só que, ela não espera, né? Eu acho, né? Eu acho que ela nem espera que eu vou chegar com um Chebetão desse, com o narguile aceso ali dentro, pra gente fumar. Qual que vai ser, será, a reação dela, mano? A reação dela, eu tô pagando pra ver, vai ser muito engraçado eu acho. Porque mano, olha essa máquina do futuro aqui, fi. Não, toma, motor de Opala, é motor de Opala, todo personalizado, tem até um 021 aqui, vai vendo, fi, vai vendo. E mano, vai ser muito engraçado fazer isso, vai ser muito engraçado, porque o Chebetão aqui é nervoso. E quando eu chegar lá, eu quero muito ver a reação dela, né? Eu acho que não é todo dia que alguém chama você pra fumar um narguis, e o cara chega com um Chebetão, com o narguile aceso dentro dele. Isso vai ser muito engraçado. Então ó, já deixa o likeão nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser que eu trago mais vídeos igual esse, você tem que se inscrever aqui no canal, beleza? Mano, queria agradecer a Foda-se também, né? Que emprestou essa máquina pra gente aqui. Vou deixar o Instagram deles aqui, ó. Segue eles lá e comenta um kkk021, porque véi, esse vídeo vai ser épico. Eu acho que, tipo, ninguém fez isso antes e nem eu fiz isso antes. Então vai ser muito engraçado, sério, vai ser muito engraçado. Ó, vou mostrar aqui dentro pra vocês. Gente, quer um negócio? Pra vocês terem uma ideia. Meio pesado pra abrir mesmo, ó. Volantão, tá ligado? Banco é confortável, mano. Tá ligado? Muito confortável. Tem só... Tem que tomar cuidado só pra não bater a costela aqui, que pode ser que dá uma machucada. Um ferro meio duro aqui. Bota duro nisso, é aço. Mas, né? O bichão, ó. Tem até som, mano, ó. Tem até som. Então, com certeza, eu acho que talvez ela pode até gostar, né? Vai que ela gosta. Já vou acendendo aqui o carvãozinho. Vou pegar esse narga brabo aqui, ó. Que tem esse suportezinho aqui, ó. Pra não cair dentro do carro, né, mano? Porque, vou te falar, o chevette é bom. Mas ele não é uma prova de chamas, não, né? Vai que pega fogo em tudo. Aí ferrou. Nem é meu chevette pegar fogo em danou-se. Ó, essência aqui no jeito, né? Chevetão. Ai, ó. Aqui, mano. Aí, ó. Essa essência é boa, hein, rapaziada? Agora, vou montá-la ali no roche. E vamos encontrar com a menina de chevetão, né? Falei pra ela que a gente ia fumar um roche. E a gente vai fumar um roche. Mas vai ser o chevette dentro do chevette. Ai, meu Deus. Isso vai ser da hora. Então, ó. Vou botar tudo aqui. Na hora que tiver aceso, lá dentro do carro, a caminho da casa dela, eu volto com vocês. Beleza? Galera, tô chegando no prédio, mano. Que eu combinei de encontrar com ela. E, ó. Chevetão, tá fumegando, tá ligado? E como ela queria fumar o Nargis, então a gente vai fumar o Nargis, tá ligado? Fumar esse Nargis aí, junto. Eu e ela. Vamos ver o que que ela vai falar na hora que ela vê aqui, mano, que a gente tá de chevetão. E que o Narguile vai ser dentro do chevetão. Eu quero muito ver a reação dela, sério. Tipo, eu preciso da ajuda de vocês. Deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo. Você fazendo isso, eu vou fazer muito mais isso. Igual esse. Beleza? Ó, conto com a ajuda de vocês aí, mano. Chevetão terebroso. Ai, 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 ó. Mano, tá carburando isso aqui, velho. Meu medo é só o carvão cair, tá ligado? Se o carvão cair, mano, pode dar muito ruim, tá ligado? Se o carvão cair. Então, nenhum movimento brusco aqui, tá ligado? Vamos na moralzinha, né? Narguile ali. Sorte que aquele Narguile ali é do tipo que tem uma base. Então, mano, ai, 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 ai. Que será que ela vai falar, velho? Na hora que vê. Vai estar de chevetão, tá ligado? Com o Narguile aceso dentro, mano. Será que ela vai achar ruim? Será que ela não vai gostar, mano? Tá ligado? Eu nem sei, não faço ideia, mano. Agora eu preciso ver se dá real. Eu acho que não tô acertado, velho. Eu acho que não. Eu acho que não. Tá bom, por quê? Por que não deu? Ah, não quis esperar a portaria, por quê? Medo dos porteiros fofoqueiros. Nossa, beleza, mano. Quem não tem porteiro fofoqueiro, né? Todo mundo, eu acho, aqui tem que mora em prédio. Tá ligado? Porteiro fofoca mais do que o próprio Jornal Nacional, né, mano? Tem alguma coisa que fofoca nessa vida. É porteiro, velho. Então... Olha o Narguile, tá carburando. Ai, ai, ai. Foda-se, né? Foda-se. Deixa o like pro aí, velho. Se inscreve aqui no canal pra me ajudar. E é isso. Oi, Ludmilla? É eu? Oi. E aí? Tudo bom? Beleza? Viu? Já trouxe o Narguile Aceso já pra nós. A gente vai pro mais dentro. Nossa, que bom te ver. É? A gente vai pro mais dentro. É, a gente vem, chega aqui pra você ver, ó. Só tem que tomar cuidado ali, ó. Pra não queimar o pé, viu? Se não, pra queimar o pé e derrubar, meu. Entra ali pra você ver. Ó. Não vai dar errado isso, não? Não vai dar errado, não, Ludmilla. Tem que pegar o fogo, meu cara. Hã? Eu trouxe até o furto. Eu trouxe até o... O pegador aqui, caso o carvão, né? A gente já vai? É, pode ser. Vai fumando aqui, não tem problema? Sim. Tem problema. Você falou que ia vim de caminhoneta, gente. Ah, não, na verdade, tipo assim, eu falei que nós íamos fumar um roche, né? Ó, experimenta pra você ver. Dentro do carro? Experimenta. Ah, não é, né? Dá um jeito. Gostoso? É, vai pegar fogo dentro do carro. Não vai pegar, não, esse carro. Aqui não tem fogo, não. Isso aqui é indestrutível ao longo. Chivete, né? Sim. Não gostou? Gostei. Vai ser gostoso da essência? Quer que bate o carvão? Não. Vou bater o carvão. Acho que deve estar forte, né? Vou bater o carvão aqui. Olha aí, ó. Dá até pra bater o carvão, entendeu? Olha que beleza. Olha aí, ó. Bate o carvãozinho. Meu Deus. Eita, Pedro. Quanta fumaça. Mas se tiver algum problema pra você, sei lá, né? Que tu vai lá com o narguilha ali no candaúa? Não. Você falou que a gente ia sair e fumar. Achei que a gente ia em algum lugar fumar um narguilha. Não, mas vai ser aqui mesmo. Não tem problema. Só que eu acho que é melhor a gente fumar andando com o carro, né? Porque daí, pelo menos, pega um vento aqui dentro, sabe? Aquele carro que não tem ar-condicionado. Né? Aí é complicado, né, meu? Não tem ar. Já tá quente aqui dentro, vou te falar, hein? Mas andando com ele, meu Deus, vai andar com o carro e com o narguilha. Não é melhor a gente ir em um lugar? Não, acho que não. Acho que é melhor a gente ir em um lugar. E o banco é confortável, né? Fala. É macio? É. Macio, né? É, mais ou menos. Mais ou menos? Poxa, mas se tiver tão aqui, ele... Nossa Senhora, que pulmaceiro, meu Deus. Tem que puxar, Dodinho? Dá uma puxada, né? É, curtiu essa recência? Boa. Ó o telefumaça que sai? Verdade. Nossa, eu achei que a gente ia sair. É muita fumaça, né? Aí, ó. Vai andar com esse carro aqui, com o narguilha inciso. Ah, mas... Não dá nada. Que peixe parte, hein? Vamos aí. Hã? Vai querer ir mesmo, andar assim? Com certeza. Ixi, Maria, não tá ligado. Ligou. Esse narguilha vai cair, meu Deus. Esse narguilha vai cair. Não vai não. É aí que eu quero descer. Hã? Eu quero descer, eu vou sair. Acho melhor não ficar aqui. Ah, mas você falou que tudo bem. Mas o narguilha vai cair no chão. Não vai cair. Vai pegar o fogo dentro desse carro, vai dar errado. Não vai não, ó. Dá uma puxada aí pra você ver. Ali, ó. Tá firme. Pode ir? Não, eu vou descer. Eu vou ficar aqui. Vai dar errado isso. Você falou que tudo bem. Achei que tá que nem ia dar uma volta agora. A gente dá uma volta outro dia. A gente sai. Tô louco. Tô louco. Sério mesmo? Sério. Oi, Ludi. Outro dia a gente fuma. Que triste. Tá calor hoje mesmo. Outro dia a gente marca, a gente fuma, a gente sai. Vai rolar? Sim. Poxa. Tô. Tô chateado, hein, meu. Tinha que nem fumar o narguilha junto aqui. Nossa, é que sabe, meu. Se quiser ir, tudo bem, né? Eu vou ficar aqui mesmo. Sério? Sério. A gente marca outro dia, a gente vê de sair, de fumar em outro lugar. Ah, então tá, né? Tá. Foi um prazer. Nossa, foi um prazer mesmo. Foi um prazer mesmo. Foi bom que durou a oportunidade aqui, hein? Sim, a gente combina, a gente marca outro dia, né? É, tá. Tá bom. Obrigada. Porra, rapaziada. Tá complicado, hein, mano? Ela falou, tipo assim, de um jeito que ela ia, tá ligado? Aí depois a mina arrega, mano. Poxa. Tava tão legal, mano. Achei que ia fumar um rochazão aqui. Vou jogar esse carvão aqui, que tá muito carvão. Tá pegando fogo no manalicense ali, que é esse alô. E agora, o que eu faço na minha vida? Eu vou fumar o rocha aqui, ué. Poxa. Poxa, por que que ela ficou brava? Ah, galera. Tá, eu sei que eu dei uma zoadinha, né, mano? Vim de chevette, fumando chevette, drague dentro do carro, mas... Né? Poxa. Dava pra ir junto. Dava pra tirar uma onda, se divertir junto. Vocês não acham? Poxa. Aí complicou, hein, mano? Ó, é o seguinte. Ai, carro, liga. Liga, carro. Ia, meu Deus do céu. Fazer um seguinte, vamos pra casa, né, mano? Vamos pra casa e eu vou fumar no Nardes. Não vou? Se você tem brava, então eu vou fumar no Nardes, né? Pra que ela não quis ir. Vamos dar um cuidado aqui pra não cair tudo. Que esse calor aqui no chão, meu amigo, se cair isso aqui, velho, é da merda, hein? É da merda. Aí foda-se também, né? Fazer o quê? É isso. É isso que deu ruim. Deu certo? Não foi hoje. A gente fumou um roche com uma morena dentro do chevetão. É triste, meus amigos, é triste. Mas acredito que isso aí tá propício a acontecer na nossa vida, né? Vamos fumar no Nardes, hein? Deixa um like aí, se inscreveu no canal. É isso. Vambora. Vambora, vambora. Porque por hoje é só. Deu ruim. Deu ruim, meus amigos. Deu ruim. Que bom, galera. A ideia não deu muito certo, né? O chevetão aqui, ó. Ficou triste. Mas a gente fez o que queria. Eu queria ir no encontro pra fumar o Narguile com ela. Com o chevetão. Pra fumar a essência chevet da foda-se. Dentro do chevet. Mas, né? Ela não quis vir, não. Eu até tive uma esperança que ela ia ser humilde assim. Ia vir junto comigo. Mas não deu certo. E quem sabe na próxima vai funcionar. Quem sabe na próxima eu não consiga ter mais sorte e isso dê certo. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Comenta aí o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Sigam aqui, ó. Foda-se. Que tá aparecendo o Instagram deles aqui. Por me emprestarem esse chevet maravilhoso pra eu fazer esse vídeo. Por estarem patrocinando aqui a casa. O vídeo de hoje foi bem descontraído, mano. Indo nesse encontro aí, ó. Com o chevetão deles. Por essa, eles não esperavam que eu ia aprontar. Vou encerrando. Mas logo, logo eu tô de volta. Fica ligado aqui no canal. Que vem muita coisa nova por aí. Vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo, hein. É nóis. Valeu. E fui.